A Anvisa suspendeu nesse dia 17 de agosto o uso obrigatório de máscaras em aeroportos e também em aviões. Se você quer entender um pouquinho mais sobre essa questão de máscara e como que as companhias aéreas vão agir daqui pra frente, então me acompanhe nesse vídeo. Bora lá! Hello, migues! Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das novidades que muitos passageiros estavam aguardando aí no mundo de aviação, né? No dia 17 de agosto, na semana passada, a Anvisa decretou a suspensão do uso obrigatório de máscara pra viajar de avião dentro do Brasil. Já existem alguns aeroportos e países aí internacionais que não estão mais exigindo uso de máscara nem na sala de embarque, nem no saguão principal, muito menos dentro do avião. E essa é uma das medidas que a Anvisa colocou a partir do segundo semestre agora de 2022. Lembrando que a obrigatoriedade de máscara foi instituída nos aeroportos em dezembro de 2020, quando a gente estava no auge da pandemia. Segundo a agência, o estado epidemiológico que o Brasil está vivendo hoje permite que algumas medidas sanitárias sejam atualizadas. Tanto que os agentes técnicos falaram o seguinte, de acordo com o atual cenário, o uso de máscaras adotado até então como medida de saúde coletiva é convertido em medida de proteção individual. Ou seja, antes era uma obrigatoriedade que todo mundo tivesse que usar máscara e agora passa a ser uma proteção individual. Fica a critério do passageiro, da pessoa, usar a máscara de fato ou não. Além disso, eu tenho certeza que muitos de vocês já estão viajando desde o início do ano e vocês sabem também que em maio a Anvisa liberou o serviço de bordo nas aeronaves, que também estava suspenso desde o ápice da pandemia em 2020. O que é o serviço de bordo, Bruna? É justamente aquelas comidinhas e bebidas que os comissários entregam aos passageiros, né? Uma alimentação, por mais básica que seja. Eu vou deixar o vídeo aqui no card e aí na descrição, gente, que eu comparei as três companhias aéreas, a retomada do serviço de bordo delas, que eu tive a oportunidade de viajar entre maio e julho de 2022 com a Latam, com a Gol e com a Azul e mostrei pra vocês exatamente o que cada empresa está servindo. No entanto, a Anvisa manteve algumas medidas, dentre elas a disponibilização de álcool em gel nas aeronaves, procedimentos de limpeza e desinfecção, sistema de climatização, desembarque por fileiras, que pra mim é uma das melhores opções que tem, e avisos sonoros com adaptações, recomendando o uso de máscara, especialmente para pessoas vulneráveis, né? Os países que eu tinha falado pra vocês, gente, que não estão mais exigindo, vou pegar uma colinha aqui, é os Estados Unidos, França, Reino Unido e Portugal, que não exigem mais o uso obrigatório de máscaras em aeroportos e também em aeronaves. Bom, gente, um videozinho curto, mas informativo, pra avisar vocês que a partir do dia 17 de agosto não está mais sendo obrigatório o uso de máscara. Antes, sim, era obrigatório pelo menos na sala de embarque e dentro do avião. E agora não é mais obrigatório, então fica a critério de cada pessoa se vocês irão utilizar a máscara ou não. Comentem aqui abaixo pra eu saber o comentário de vocês, se vocês concordam com essa determinação da Anvisa, e se vocês estavam ansiosos pra se livrar da máscara, ou se não, se vocês discordam e vão continuar utilizando a máscara pra viajar dentro do Brasil ou pra fora também. Certo, gente? Obrigadão por me acompanharem. Se você é novo aqui no canal, aproveite pra se inscrever, já chega dando o seu super like, e me siga lá no Instagram, porque lá a gente também vai conversando 24 horas por dia. Um beijo muito grande e uma excelente viagem pra quem estiver viajando nessa semana. Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho